Então pessoal, vocês me pegaram no meio de uma refeição livre, lembra que eu falei que gosta muito de pão? Mas ainda é pouco, eu comi só 3 pãozinhos, mas é francês. Hoje eu vou treinar perna com um monstro chamado Thiago Rins, powerlifter. Então o senhor teria que comer esse saco inteiro, vou treinar com ele. Mas não, a gente vai na raça mesmo, carro baixo e um tenão de perna puxado, que o bicho é bruto. Tô comendo logo. É o último, tá? O último pãozinho, depois eu vou me trocar, preparar. Até a academia, que é uma meia horinha, já faz a digestão. O balco vai no piloto. E vamos pro leg day. Já abasteci o tanque também ontem, que tô cheio. Fiz uma sujeira do caçamba. E vambora. Nossa, tá aqui é bom demais. Bom, é vida. Mais ou menos. Treinar com o Lins, né? Então a gente vai pegar uma mala maior. Quem tiver interessado, tem lá no site da Integral. Caramba, até eu aqui se vou viajar. Olha, tem tudo, velho. Tem térmica. Então, eu levo duas faixas. Uma faixa de academia e uma faixa mais dura. De powerlifter. Essa aqui aguenta. Sei lá que sai um leg com um agachamento com 140 kg. Minha mãe fica doida quando eu falo isso. Acho que vai, hein? Vamos ver se o Lins for um bom parceiro de treino. Se ajudar, vai rolar. Meu cinto tá no carro, né, mãe? Minha mãe é minha... Qual que eu posso dizer? Minha mãe é a que faz tudo. Sempre bom levar uma emergência. Nossa, eu nunca tinha comida de... Essa aqui, de Romeu e Julieta. Aff, Maria. O cara que inventou isso aqui, é... Calma aí. Aqui o cintinho, ó. Cinto do big. Deixa eu chupar o arco mesmo. Tô levando um agasalho. O que minha mãe mandou. Sua mãe não fala. Duvido que sua mãe não fala. Um dia eu falei, mãe, não vou levar o agasalho. Sai da academia, o corpo quente, não podia estar com dor de garganta. Nunca mais eu saí sem agasalho. Nunca mais. Eu vi tudo e ainda sobrou. Quer dizer, comecei a dar. Ó o dico. Beijo. Bora. Bora. Até prefiro não comer muito. Na verdade, eu nunca fui de comer muito, de treino de perna. Eu deixo até, assim, repassar três horas. Justamente pra não vomitar. Então só os pãezinhos lá. Dá um sustento. Já tem nem jejum aproveitando a deixa. Realmente é bom. Fico mais nervoso, porque eu tô com fome. Funciona. É, pessoal. Chegamos aqui no templo. Na Gaviões, 24 horas. E na 13 de maio, em São Paulo. Sem dúvida, a melhor academia que eu já fui. A dama da parede aqui é sensacional. Olha os tantos caras que tem aqui. E aqui, pra treinar perna, é foda. Cara, ele ia ser forte. Igual aquele banquinho ali, ó. O banquinho tá quase abrindo as pernas. Olha, ó. Caraca, meu. Essa é a hora? Foi mal. Estava deliciando meus pãezinhos. Ponte? Não, isso tá muito. E aí, galera da Integral TV. Lindsey Mafra na área. Leg Day. Vamos nessa. Pô, você tomou na coqueteleira, né? É o seu pré-treinozinho, né? Vou te mostrar como é que o Monstro faz. E aí, gente. Pô, você é dos meias. Hoje vocês vão ver o resultado de quando dois powerlifting. que resolveram ser bodybuilder. Se juntam pra treinar perna. Maurício, liga o som que logo vai ficar louco. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. É, a gente vai fazer um treino mais volumoso hoje, com exercícios mais sólidos, né? São exercícios de, não que mais fácil de execução, mas de melhor encaixe. Leg press, fornece uma segurança melhor, vamos fazer um rack, fazer uma extensora também, né? Não, não. Os exercícios básicos, bem feitos e um volume muito alto. Mamma mia, segunda série, mamma mia. Cadê o meu dedo, sabe o que eu fui fazer com a minha vida? Eu gosto de pegar muito peso, um pouco de exercício é mais perna, que eu tenho uma facilidade pra ganhar perna. Eu acho que a gente também deve ter. Então meus treinos são básicos, faço muito exercício, faço muita carga, e é assim pra mim que cresce, com carga. Ficou errado? Certíssimo, eu acho que falar de divisão é isso aí. O treino de perna tem que ter esse perfil de estímulo. Tem que ter carga, o treino de perna, a perna, você tem uma perna volumosa, principalmente porque a gente que tem uma estrutura grande, se não trabalhar assim, não sai. Isso pode falar de um modo geral. Tem o, tem que ir pra machucar, tem que machucar a fibra, e o meu ponto de vista é coitando bastante carga. E é um treino que eu gosto de fazer. Eu não sou um cara muito de... 3 tá bom, 3 tá bom. 4 pra 4. Aí dobra. Essa aqui é um pouco diferente, essa é de... de Power Lift. Ela até chega a machucar. Bora! Bom bom, 3 tá bom. Boa! Boa, boa! Assim! Boa! Boa! Fez uma execução muito boa ainda. Fez uma amplitude muito boa. Tô pesado, né? Tô até branco. No joelho. Mas aumenta de 100, 100. 100, 100. Não tem como. Aumente de 120. Coisa bonita de 100. Vim de longe né, é isso, por isso que eu falo que meu treino não precisa ser muito, pela facilidade de ganhar quadríceps, de ter a musicatura fácil de desenvolver, um treino bem feito com bastante carga, bastante repetição, como diz Tom Platts e o Rony Coleman, o máximo de carga, esse é o meu conceito de treino, é o meu conceito, o máximo de carga e o máximo de repetições, foi errado? Ele tá falando, você tem que saber prestar atenção que é pra isso, treino de perna, treino de perna é diferente de tudo, é diferente de treino de costas, treino de peito, de tudo, treino de perna se não tiver esse perfil pra ele, funciona, e no modo geral que a gente falou, treino de perna tem que ter intensidade, tem que ter carga, treino de perna, tem que ter cadência, treino de perna é diferente de tudo cara, você tem que se sobressair assim do seu limite, senão a gente não vai, agora tá bonito, dois, quatro, seis, oito, nove, nove, olha só a foto, O-one, Vamos! 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 Boa! Vamos! Vamos lá, gente. Agora, gente. Vamos. Boa! Boa! Vamos! Só você e o peso. Aqui não tem nada. Não tem nada aqui. Não tem nada. Vamos! Só você! Vai! Vai! Bora! Vem! Pode vir mais! Vem mais! Estou aqui! Vamos! Mais duas! Vamos! Estou aqui! Vamos! Vai! Tá bom! Lembrando que o cara está machucado e fez o bagulho. É peso, hein? É. Vamos achar uma academia que tenha uma tonelada. Fica a dica aí. As academias que tiverem uma tonelada de peso aí. Eu creio que foi uma bosta, né? É, mas... Não, mas tem que ter suas limitações, cara. Vamos saber. Vamos! Vamos fazer um pouco de repetição mais alta aqui nesse exercício. Como a gente fez um exercício lá com um volume maior e repetições baixas. Vamos aproveitar aqui e fazer altas repetições. Vamos! 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 Tch! 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 Vamos! Tch! 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 Música Música Amo isso Amo isso Amo isso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tamo junto, vamos comer um pouquinho agora? Vamos comer um pouco, o dia inteiro. Agora é do aparte. Moceroso? Quer campanha? Outro ar de chocolate com amendoim. Um treino desse, né, irmão? Necessita de uma boa recuperação muscular. Com certeza. Imediata. É que no meu caso, eu não consigo, cara. Ainda mais eu tenho de perna. Eu tenho que sentar, colocar a perna para o alto, depois de lá para uma meia hora, até todo esse sangue voltar a circular. Também estão na mão das pernas. Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? É, tem alguma coisa a ver. Muito fluxo sanguíneo, né, na região. Fico enjoado. Eu vou morrer pra você. Eu vou tomar água. Minha refeição pós treino também. Essa marmiteira aqui também, irmão? Bem dentro da mochila, né? Cabe três marmita de bom. Para você cabe o quê? Uma marmita sua? Ele coloca a comida aqui dentro, sabe? Cabe três, ó. Sem pote. Se colocar uma em cima da outra. Tipo, tem três de boa. É Darkniss, né? Darkniss é só essas criancinhas. De 100 de tracetada. Tem frango. O cara perdeu sempre 30 kg agora nisso. Foi o McDonald's. Olha, pessoal. Essa aqui é minha refeição pós treino. Tem 300 gramas de arroz aqui. 250 gramas de frango queimado. De arroz? 300. 250 gramas de frango. E agora só alegria. Vamos recuperar. Como 200 de arroz. 200 de arroz e 180 de frango. É nessa fase, né, senhor? É. Nessa fase você tá bem baixo. Mas eu não... Como eu disse, eu não tenho... É o que eu como é igualzinho. 300 gramas de arroz e não passa disso. Senão já vira... É. Não dá muito. Uma média igual assim. Qualquer coisinha a mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do treino. Como eu disse, é um treino mais específico. Pra gente. A gente tem... Conversando. A gente tem um metabolismo muito parecido. É... É... Um treino com carga. Poucos exercícios. Volume. E fórmula. É isso aí, pessoal. Curte e compartilhe aí. A gente... Gostaria de agradecer todo mundo que tá comentando. Pessoal que incentiva aí. Pessoal da positividade. Tamo junto. Já tem mais vídeo. E é nóis. Tchau.